Eu sei que vocês querem saber o que pode vir a acontecer, mas a gente tem que dar aquela contextualizada. Resumindo aqui, uma pessoa fez algumas postagens sobre aquele caso do Arthur Lira, a ex-esposa dele, acusações de agressão doméstica e tal. O Alexandre de Moraes mandou apagar as postagens e depois excluir o perfil do usuário. O Elamas pagou a primeira parte da multa por não ter obedecido às ordens do Moraes, mas ele não está disposto a pagar as próximas parcelas nem a excluir nada. Então, a briga é garantida. Vai ficar aplicando multa em cima de multa? O Elon Musk não vai pagar? Vai excluir o aplicativo do Brasil? Não sei. Agora, o Elon Musk fez uma publicação em seu perfil, no X, ele replicou a postagem do perfil oficial da plataforma e disse que a lei está violando a lei. Ele já tinha falado isso com palavras um pouquinho diferentes no passado recente. Agora, o que eu falei para vocês na semana passada quando eu fiz um vídeo a respeito dessa multa, dessa punição, foi que ele deixou o corpo. Ele forçou a falta. Por quê? Porque eu acho que ele quer reacender essa chama. Talvez porque algo esteja por vir. Nessa altura do campeonato é só especulação, pessoal. Não tem outra coisa para falar. Agora, uma coisa é fato. Se o Elon Musk não pagar as multas, se recusar a pagar as próximas parcelas, não excluir as postagens, não excluir o perfil do usuário, e o Xandão continuar aplicando multa, aumentando multa, aumentando multa, vai chegar um momento em que o Alexandre de Moraes vai excluir o ex do Brasil. Porque ele não tem limites. Nunca teve. Nunca surgiu ninguém que impusesse limites ao Alexandre de Moraes. Talvez seja o Elon Musk. Talvez ele esteja disposto a cumprir esse papel. A gente não sabe. Eu acho que ele cavou a falta. Justamente para recomeçar isso aí. Nesse momento, é tudo especulação. A única certeza que a gente tem é essa. Que se ele não cumprir as ordens, o Alexandre de Moraes vai excluir o ex do Brasil. Agora, pessoal, vamos falar aqui do caso Felipe G. Martins. É tanta coisa errada. Porque já resta comprovado que o Felipe não esteve nos Estados Unidos. Tem passagem dele saindo de Brasília para Curitiba para passar as festas de final de ano com a família dele. O próprio governo americano já confirmou que ele não entrou no país. Enfim, uma série quase que infinita de provas. Sendo que a base da prisão dele foi a ida aos Estados Unidos, que não aconteceu, e o risco de fuga. Ele foi naquela oportunidade, voltou ao Brasil, mas tem o risco dele fugir dessa vez. Então ele vai ficar preso preventivamente. Mas ele não foi aos Estados Unidos. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos dessa matéria do Wall Street Journal. É o segundo maior dos Estados Unidos. O maior é o New York Times. O Wall Street Journal é direita. Eu diria que é assim. O Partido Democrata, por exemplo, tem uma ala menos à esquerda, um pouquinho mais puxada para a direita. E o Partido Republicano tem a sua ala menos direita, mas puxada para o centro. Então eu acho que esse grupo formado por democratas não tão de esquerda e republicanos não tão de direita, essa turma, esse conjunto, essa interseção que representa bem o que é o Wall Street Journal. Vamos ler alguns trechos. A jornalista que escreveu a matéria explica o erro, não considero o erro, da alfândega e proteção de fronteiras, CBP, na sigla em inglês dos Estados Unidos, no qual Moraes se baseou para decretar e manter a prisão de Martins. O CBP informou erroneamente que o ex-assessor viajou do Brasil para Orlando em 30 de dezembro de 2022, mesma data que o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é com base num suposto risco de fuga em razão dessa viagem, não feita, que Moraes mantém Martins na prisão há 145 dias. O Grady, a jornalista, explica que o registro de entrada nos Estados Unidos é feito pelo formulário I-94, preenchido nos pontos de entrada. O CBP removeu a entrada de Martins de seu site, admitindo um erro. Repito, não é erro, tá? Contudo, Moraes continua a usar a sessão, abre aspas, obter histórico de viagens, fecha aspas, do site do CBP, que ainda lista a viagem. Abre aspas, para a jornalista. O que diabos está acontecendo no CBP em Orlando? O mau uso do registro de viagem está sendo usado para violar as liberdades civis do Sr. Martins no Brasil. Ninguém no CBP consegue explicar como, porquê ou quando foi criada a falsa I-94, que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão. fecha aspas. Ou seja, vejam só a gravidade da situação, tá? Quando você vai para algum outro país, você preenche aquele formulário, né? Você dá seu nome, muitas vezes, até dentro do avião, né? Te dão ali um formuláriozinho, você vai lá e preenche, né? Este documento foi preenchido em nome do Felipe Martins, só que não foi ele. Ninguém conferiu se era, de fato, o Felipe Martins. E esse documento foi para o ar. Quem trouxe isso à baila foi um jornalista do Metrópolis, tá? Foi ele que iniciou tudo isso aí. Pegou esse documento, teve acesso a esse documento e jogou na internet. E essa matéria foi usada pelo Alexandre de Moraes para prender o Felipe Martins e, como a própria matéria do Wall Street Journal diz, para mantê-lo preso, tá? Só que o documento, como eu disse aqui, é falso. E eu, particularmente, não consigo considerar isso um erro, né, pessoal? Um erro é uma pessoa que está lá, se chama Felipe J. Martins, né? Aí alguém interpreta que aquilo ali é Felipe G. Martins, e isso pode ser um erro. Agora, se alguém vai lá e preenche um documento para que pensem que o Felipe Martins estava lá, de caso pensado, isso não é erro, gente. Isso é uma armação. E aí, pessoal, a gente chega aqui à parte dos jornalistas e eleitores, porque, bom, nada impede que um eleitor do Lula o critique hoje, né? A imprensa que o apoiou durante toda a sua campanha, durante o primeiro ano de governo, está criticando, porque tem uma hora que não dá mais. Percebem que, se continuar desse jeito, a fonte vai secar, né? E aí ele solta essa. Quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Vocês terem uma ideia? Até a Miriam Leitão criticou ontem as falas do Lula, antes dele falar isso aí. Então, a Miriam Leitão, a puxa-saco, número um do Lula, talvez empatada, com a Daniela Lima, até a Miriam Leitão foi chamada de titica de cachorro. E o eleitor do Lula, que apoiou o cara, bateu palmas quando ele foi arrancado da cadeia, empurrado, goela abaixo do povo, estava lá, feliz da vida, o Brasil voltou. Até essa pessoa, se tiver criticado um ato do Lula, é titica de cachorro também. Aí você para assim para pensar, isentões, isentões. Os caras disseram que iam votar nulo, ou então votar no Lula, porque o Bolsonaro falava muita merda. Aí agora, esses mesmos caras são chamados de merda pelo próprio Lula. Nada como um dia após o outro, de preferência com um surto psicótico no meio. Então está aí, gente. Como eu falei aqui no começo do vídeo, tem uma ala da direita que defende que o Lula não pode cair. O meu entendimento é o seguinte, até o final desse ano, caso o Lula seja empichado, são convocadas novas eleições. A partir de 1º de janeiro, quem entra é o Alckmin. Um eventual impeachment poderia gerar narrativas de golpe, com certeza geraria narrativas de golpe, mas seria meio difícil de você apontar para alguém e dizer esse cara aqui é o golpista. Quem? O Alckmin? O cara da chapa dele? Que está calado até agora, você não vê o Alckmin dando um pio, então é impossível você chamar o Alckmin de golpista. Ao contrário do Michel Temer que verbalizava bastante a respeito disso quando era vice da Dilma Rousseff. Só que essa ala defende a ideia de que tem que deixar sangrar. O dólar bater 10 reais, o que não é surreal pelo andar da carruagem, é possível. Se bater 8 já é um desastre completo, imagina a pessoa que tem viagem marcada. Eu tenho uma viagem marcada, falei aqui para vocês, vou visitar minha mãe na França no final do ano, o euro também obviamente disparou. Só que eu, pessoal, sendo sincero com vocês, eu ganho em dólar das plataformas. Então, para mim, isso aí, em tese, dentro do Brasil, gastos internos me favorecem. Agora, uma viagem para o exterior não faz diferença. porque eu ganho em dólar. Agora, para as pessoas que estão aqui, que ganham em real e têm viagens planejadas para o exterior, essas pessoas viram o dinheiro delas encolher dramaticamente. E muitas dessas pessoas são petistas, pessoas que votaram no Lula e criticavam a alta do dólar na época da pandemia, culpando Jair Bolsonaro. é um cenário bem complicado. Se bater oito já, é um desastre imensurável. Imensurável. Então, de repente, eu estou pegando esse bonde, como eu falei aqui. Porque o povo tem que aprender. O povo tem que aprender a lição. O risco, galera, o risco é do Lula continuar até o final do seu mandato e aí acontecer tudo que aconteceu em 2022, que não adianta aqui a gente ficar entrando nesse tema, porque vocês sabem do que eu estou falando. Se você não faz uma autoanálise e a culpa é sempre dos outros, você nunca vai melhorar. E é isso que está todo mundo observando. O Lula abre a boca é para falar bobagem e para colocar a culpa nos outros. Então, não existe perspectiva alguma de melhora. Zero. Não vai melhorar. E aí o Lula vai e diz o seguinte. Lula atribui alta do dólar a interesse especulativo e mantém crítica ao Banco Central. Ele fala eu sou demais. A minha equipe econômica é incrível. A minha política econômica é a melhor possível. As coisas não estão dando certo por conta de agentes externos. Neste caso aqui do Banco Central, a gente pegou uma herança maldita do Jair Bolsonaro. Está todo mundo me sabotando. A imprensa me critica. São titicas de cachorro. quando não são cretinos. E por aí vai. Não tem como dar certo, gente. Todo mundo percebe isso. Por isso que eu falei no começo do vídeo. O Lula já é um ex-presidente em atividade. Ninguém conta mais com Lula até o final do governo. Porque o Brasil não aguenta. A gente conversou sobre isso também. Existe uma ala da direita, eu já estou pegando esse bonde também, que prefere que o Lula sangre. Só que chega uma hora, assim como o dinheiro de emenda, que o sangue acaba. E aí, gente, se deixar chegar a esse ponto, é meio que irrecuperável. Para a gente recuperar o Brasil depois do final do mandato do Lula, não sei nem se é possível. Isso aí. até porque ele está aparelhando cada vez mais as instituições. Então, o cenário é esse. Um cara que faz tudo errado, tudo, tudo que o Lula faz é errado. Ele não dá uma bola dentro. E ele não assume nenhum erro. E quando você não assume o erro, você não vai passar a acertar. Isso não acontece. É impossível na história da humanidade uma pessoa que se considera perfeita melhorar. O resto do mundo percebe que ela não é perfeita. Ela é muito imperfeita. Mas se ela se considera perfeita, ela não vai melhorar. E continuará sendo que todo mundo é imperfeito, né, pessoal? Mas o Lula é extremamente imperfeito. É o ápice da imperfeição. Então, tá aí. Não tem como sustentar. Se o Lula quisesse manter por mais um tempo aí no governo, ele vai ter que fazer uma mudança radical de abordagem. Primeiro, na equipe econômica. A política econômica do Lula precisa de uma mudança radical. E segundo, ele tem que calar a boca. Ele tem que parar de dar entrevista se ele quiser continuar. Só que ele não consegue porque o ego não permite e ele não consegue se controlar nas entrevistas por conta da deficiência cognitiva, da decadência cognitiva que ele apresenta e que é inegável. E agora, pessoal, vamos conversar aqui sobre os Estados Unidos. Eu te repito, dia de eleição esse ano dos Estados Unidos é a data mais importante para o Brasil porque se o Trump vencer a coisa vai ficar muito feia para o Lula. Esses dias, ele inclusive falou que o Trump era um grande mentiroso, que a boca dele era como se fosse uma latrina, tá? E mais uma prova de demência do Lula porque por mais que você pense isso, você não pode falar como chefe de Estado. Tá? E aí, pessoal, saiu uma pesquisa afirmando que a única pessoa capaz de derrotar o Donald Trump seria a Michelle Obama e, de acordo com essa pesquisa, seria de lavada. 11 pontos percentuais à frente a Michelle estaria. Eu tô mostrando aí pra vocês em tela inteira o gráfico de uma pesquisa do Partido Democrata. Essa pesquisa é do Partido Democrata. Os estados em vermelho teriam vitória hoje do Donald Trump e os estados em azul do Partido Democrata. Aí vocês veem o placar lá em cima uma sova do Trump no Joe Biden, né? Então, isso aí não é que tenha acendido a luz vermelha. A luz vermelha já tá acesa há muito tempo porque é desde 2020 que o Biden é gaga. Só que não tem remédio que dê conta do estágio avançado em que a demência dele chegou. Só, pessoal, que o balde de água fria a água no chope veio com uma pesquisa feita com especialistas. E quando eles dizem especialistas são pessoas que circulam bem ali dentro do Partido Democrata. E todos eles disseram que a Michelle Obama não quer. Ela, esse ano, acho que foi em março, ela disse o desejo de ser presidente não está na minha alma. Eu não quero entrar na política. Inclusive, ela trabalha forte no sentido de que as filhas não entrem na política também. Pode ser teatro? Pode. Claro que pode ser teatro. Tudo pode ser teatro. Mas eu estou passando aqui para vocês o que foi divulgado. E aí, a gente chega à diretora de comunicação da Michelle Obama. Uma pessoa muito próxima a ela. E essa diretora de comunicação disse que não tem a menor chance dela aceitar isso aí, dela se candidatar. Repetindo, pode ser um grande teatro? Pode. Agora, ela é a única opção para derrotar o Trump. Essa pressão em cima dela, talvez, em algum momento, ela ceda. Existem pessoas, por sua vez, que dizem que já está tudo fechado e que ela vai entrar. Existe um outro grupo que diz que vai ser a Kamala Harris. Se for, é mais fácil ainda do que ganhar do Biden. Agora, da Michelle Obama é uma trolha. Sem duplo sentido, ou com duplo sentido. Então, o cenário atual lá é esse. Nos próximos dias, mais tardar, nos próximos 15 dias, a gente vai precisar de uma definição. A grande pergunta hoje, nos Estados Unidos, é a seguinte, se for a Kamala, tem que afastar o Joe Biden agora. Porque se o cara não tem saúde mental para ser candidato à presidência, como é que ele pode ser presidente? Se ele não pode se candidatar a ocupar um cargo, como ele pode ocupar esse cargo hoje? Se ele tem uma deficiência cognitiva, se a demência dele já tomou conta, ele tem que ser afastado agora, e aí a Kamala assumiria a presidência da República e seria candidata como atual presidente. E a última pergunta que muita gente faz é, por que o Obama não se candidata? Porque nos Estados Unidos, pessoal, assim como no Brasil, é permitida a reeleição, só que você não pode ter mais de dois mandatos. Se a lei aqui no Brasil fosse igual à americana, o Lula não poderia ter sido candidato porque ele já teve dois mandatos. Lá é diferente. O Obama já teve os dois mandatos dele e não pode mais se candidatar. O Bill Clinton também não pode se candidatar. O cenário é esse. Mais tarde, a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí. E aí Legenda Adriana Zanotto